Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo de Nolim SP é nóis. Mudei a posição do meu microfone aqui, vamos ver como que fica o áudio desse vídeo, se melhoramos o que que fazemos. Mudei bem a posição dele, então ficou de uma forma que eu não sei como vai ficar, então vocês vão ver. Coxinha, um real, imagina o tamanho da coxinha por um real, meu Deus do céu, não tampa nem a panela do MOLAI. Olha o cachorrinho com roupa, é engraçado, está chegando no frio aí, mas uma coisa que você não vê, por incrível que pareça, é o animal morto pelo frio. Porque o próprio animal já se evoluiu, com pelo, com a forma dele se deitar, e o ser humano como não tem pelos, Passar frio. Você pode ver que o cachorrinho, quando ele deita, a minha cachorrinha faz isso. Ela coloca o focinho no meio das pernas, para manter bem aquecidinha, e ali manter o calor do corpo, respiração quente, tudo quente, posso estar falando besteira, mas é o que eu vejo. Pompéia, Vila Pompéia. Demora para perguntar para uma pessoa, leu, porque senão está... A passarela, é muito mais segura para a vossa senhora. Ai, tem pegueza que usar a passarela, moço. Tô de boa na lagoa, curtindo o visual. O tipo é lindo, velho, o tipo é demais. Tá no vermelho, aí. Uou! 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 Cheio de pipateca Tá brigando pipateca aqui perto Você vê, as motinhas pequenas correm pra caralho aqui também Buraquinho, buraquinho, tomando falta de CG Eita porra, tudo de boa na lagoa Eita porra, tudo de boa na lagoa Claro, não quis acelerar tudo né Fih Não gosto de acelerar no meio dos caras aí Os caras são meio sem noção também Então vamos manter a noção dos fatos aí Vamos tocando numa boa E aí Aqui eu tenho uma moto grande Rodar só o final de semana E não andar curtindo a paisagem durante a semana CG Twister Vida Luka Hum, cigarrinhos pra fora? Não Ô tio, sai do meio da pista tio Pô tio, não quero te atrapalhar Mas também tá me atrapalhando né tio Eita porra, não quero te atrapalhar E aí, moleque Pra essa molecadinha Até o próximo vídeo e fui Tchau 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 Tchau